É o bicho, hein? Oh, na-na-na Oh, na-na-na A maioria das amigas da minha ex-mina Estão querendo dar na-na-na Salve família Tamo aqui com mais um motovlog, mano E família, eu precisava de arrumar um emprego Eu consegui arrumar um emprego, mano Por quê? Qual que é o foco de eu ter arrumado um emprego? Uma, pra ter dinheiro, lógico, né? Porque eu tava desempregado E eu tava... Mano, eu tenho paixão por uma moto E o Rick BR Gamer O cara que grava o motovlog comigo aí Pra quem não acompanhou o motovlog anterior Vou tá deixando na descrição do vídeo, mano Me dá, passa lá que vocês vão entender melhor Ele me ofere... Eu tenho uma Honda CG 125 E... E eu falei, mano Tô com vontade de comprar moto grande Meu sonho E ele falou o seguinte, mano Me dá só a Honda CG E mais dinheiro Ele não entrou em valores comigo Só que ele falou que ia ser uma surpresa esse valor Mano, eu tô muito ansioso Pra você saber qual que é esse valor Tomara que não seja muito Eu não sei como é que ele ia fazer Ele vai meio que dar um... De presente Assim, como que eu falar A moto vale tanto Ele faz muito menos baixo do valor Porque o Matheus Ele ganhou Entre aspas também aquela moto E... Ele tem dinheiro guardado pra comprar outra Ele falou, comentou comigo Que tava querendo comprar outra E eu fiquei meio chateado Porque ele tava querendo comprar outra E eu querendo uma Então eu falei isso pra ele E ele falou isso pra mim Aí eu fiquei feliz Então o objetivo desse... Serviço aqui que eu tô fazendo É por causa desses motivos Mano, viramos entregador de pizza Eu nunca fiz entrega na minha vida Nunca fui motoboy na minha vida, mano Nunca Pelo amor de Deus Tô até com medo Tô tremendo aqui, velho A sorte Uma das vantagens que eu conheço A City aqui, né E... E a desvantagem é que eu nunca fui entregador, mano E tamo aqui com... Três pizzas, mano É só em dois locais, mano Um local pediu só uma pizza E a outra que é na mansão, mano Muito chave, hein Aqui é uma Titan 150, mano Chave Barulhão esportivo aí, mano Daquele jeito Então vamos lá entregar a primeira pizza, família Sem enrolação logo Não acaba esfriando a pizza E se o cliente for nojento Vai ligar lá reclamando E... Não é muito bom pra mim isso, né Então eu tenho que o máximo Evitar reclamações, mano Então... Só vamos esperar o sinalzinho abrir Abençoado aqui, mano Desligar o farol aqui, mano Deixar que o farol ligado, não Deixa eu desligadinho, né Bonitinho Cara, a motinha é bonita, hein, família Pensa na motinha que tá bonita, hein Essa é a Titanzone aqui, hein, cara Só que meu sonho mesmo É ter uma XJ Uma Hornet, velho Mas é de boa, mano Esperar o sinal abrir de novo aqui Aí, abriu É do lado do trilho O cara falou aqui, mano Qual o lado? Ah, 512 ele falou O número da casa Então... Aí tá aumentando Ah, ali, ó A casa aqui, ó Aê, família Já achamos já Rapidão, ok? Foi pertinho, né Aí, família Já entregamos já a primeira pizza Agora tem que levar as outras duas Lá pra mansão do cara, mano A mansão fica lá em cima, lá, mano Muito chave, hein Tô calvão, mano Calvão porque rico Mexer com rico também, né Não é muito fácil, não Se o cara for nojento, né Liga quem, mano O meu trampo lá, mano Eu tô imaginando aqui Como que... Que é chamar no grau Com a motoca desse aqui, família Deve ser muito chave, né, mano É, mano Motovlog aí É nóis, mano É nóis mesmo Nunca imaginei que eu ia fazer Motovlog na minha vida Mas tamo fazendo, hein Graças a Deus Tô dando tudo certo aí, cara Graças a Deus, hein Família, já deixa o like aí Pra dar aquela fortalecida no canal aí Gigante Obrigado, hein Tamo batendo quase 350 inscritos, mano Tamo quase lá, família E falta pouco, família Falta pouco mesmo, hein Vou agradecer a todos vocês De coração mesmo, família Tá, obrigado mesmo, mano Obrigado, hein Bora lá entregar logo A pizza do cara, mano Mano, eu só não sei muito bem O caminho, mano Pra pegar Ah, ali, ó Vou pegar outra rua ali, né Tá, que o sinal tá aberto Já vamos deitar a moto aqui de lado Já dá vontade de chamar no ergo, família Mas se eu chamar no ergo A pizza do cara vai Chegar lá parecendo um Vai chegar igual um milkshake lá Tudo misturado com Coca-Cola Com calabrese Com catupiry Com frango Catupiry Ele deu uma beleza, né Daquele jeito É a melhor pizza do mundo, mano Ela vai me pegar por ali, ó A gente vai ter que se enfiar aqui no meio dela Eita, família Quase não deu conta de fazer Lá em cima, lá, família, ó A mansão do cara Fica lá em cima, família Não sei se vai que dá pra ver O barraco dele Ah, cara Lá em cima, ó Lá, o barraco dele Barracão dele, né Pelo amor de Deus, hein Será que dá pra ver alguma coisa? Não dá, família Não vai dar pra ver daqui É de boa Pra quem conhece aqui bastante Tem uma mansão aqui Pra quem é da minha city aqui, mano Aqui tem uma mansão, mano Mano, vamos pegar por aqui Vamos ver se a gente consegue Chegar o mais próximo possível Da mansão Porque se a gente ir lá por baixo Só tem um estacionamento Ó, o cara vai me matar, mano A pizza vai chegar parecendo um Olha o tamanho da casa do cara, família Olha o tamanho dessa casa aqui, mano Meio de boa aqui, mano Senão o cara vai enjoar aqui, mano É ali, família A mansão do cara, ó Cuidado por aqui mesmo, né, família Se eu ir por aqui, eu acho que Ah, família Eu vou sair bem na frente da casa do cara, ó Olha a mansão do cara, família Olha isso aqui, mano Mansão, zona, filé, né, cara Tem que deixar a moto em algum lugar Senão ele vai encher o saco, mano Vou deixar a moto pra lá, mano Só vim aqui só pra mostrar pra vocês mesmo Mas ele já deve ter sabido, já Deve estar sabendo Sabendo, bicho Deve ser sabido, mano Já deve estar sabendo que eu tô aqui Já vou deixar a moto aqui, mano Vou lá, mano, entregar Beleza? Já volto, família Então, família Voltamos, já entregamos Mano Eu fiquei... Pra onde que vai pra cá, mano? Família, eu tô surpreso, família O cara é muito gente boa, mano Que que é isso, mano? Só que o cara é uma ostentação danada, família Entterrado isso aqui, hein Eu vim me parar, hein Aqui tá o aeroporto, olha lá que lindo Olha que coisa linda, família Aeroporto, olha Entendi, eu vou ter um avião Pra poder voar, hein Pra poder pousar nesse aeroporto, hein Só vamos, família Agora a moto toca tá sem pizza Sem nada, mano Só vamos, mesmo Ixi, maria Tomar cuidado aqui, família Que é meio que areia aqui Meio barro Não é barro, não É areia, família Não sei onde eu tô, família Nossa, família Tô encrencado aqui, isso sim Até por aqui, mesmo Família, olha Chama-ru aqui, ó Tudo de boa aqui Aê, só vamos, família Voltar lá pro nosso trampo Família, é o seguinte Vamos tentar chamar no ergo De titanzona Cê é louco, mano Titânzeiro pira, mano Cê é louco, hein Ó o corde giro Tá bonito o corde giro, hein, família Tá bonito, hein, família O corde giro dela, hein Não tentar chamar no ergo Não, não pode arrastar, hein, família Muito bom, família O freio dela tá muito bom mesmo A pincelha tá bem ali, mano Dá uma enroladinha, né Chamar no grau aqui Só vamos, família Tamo chegando aqui já Pra cá, né Isso mesmo Colocar uma motoca pra dormir, hein, família Cê é louco, hein Tamo chegando aqui já Ver se tem mais algum trampo aqui, mano Se tiver, já começa outro motovlog aqui já Fechou, família? É nóis, hein Tchau 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 Tchau